Música Fala galera, canal Caveira Games Fazendo mais um vídeo de Clash of Clans Já faz um tempo que eu não gravo vídeo de Clash of Clans Dei uma diminuída em jogar o Clash, to jogando mais o Clash Royale Mas tem novidades, eu sei que muitos inscritos no canal São inscritos no canal na época que eram só vídeos de Clash of Clans Por isso eu não podia deixar de trazer as novidades que vai ter nesta próxima atualização Tivemos uma sneak peek ontem e já tivemos uma hoje A primeira sneak peek, falando de novos níveis de defesa Vamos ter aí novos níveis de defesa para a Torre Inferno e para o Morteiro E na sneak peek de hoje vai ter uma nova atualização aí para as suas tropas Mas tudo isso vai ser também no centro de vida nível 11 com certeza Mas uma das coisas mais esperadas aí pela galera que era o corredor nível 6 Vai estar vindo nessa atualização, você vê aí Vai ter pouca mudança gráfica até nos personagens Você vê que o martelo dele vai ter um novo design E a Valkyria também aí vai parecer um gigante com um manto negro novo Vou mostrar para vocês aqui eles em ação Daí o novo design da Torre Inferno Que vai alterar muito nela aí Vai ser o dano E também o tanto de life que a torre vai ter Design mudou pouca coisa, ela ganhou essas correntes douradas laterais aí Não alteraram muita coisa no design dela Os morteiros aí no nível 9 A Torre Inferno vai ser nível 4 Nova atualização E os morteiros vai ser nível 9 Ela ganhou um aspecto mais daquela defesa nova que tem Do canhão aí Do canhão novo que tem no centro de vila hoje No centro de vila 11 O canhão águia Vai ter algumas alterações também Gráficas Tanto na defesa aérea No nível 8 Como também nos altares do rei e da rainha Outra novidade que vai ter também É que quando você Lançar o feitiço de veneno ali Sobre as tropas do castelo Essas tropas Não vão mais ficar ali naquele perímetro Elas vão fugir do veneno Então o pessoal que tinha mania de sempre tirar as tropas do castelo para fora Soltar o veneno para matar elas Não vai poder estar usando mais esse tipo de estratégia E também A gente sempre O pessoal falava muito disso Você clicar aí Onde tem os construtores E mostrar o que cada um está fazendo A sua pessoa atendeu esse pedido aí da galera Já é antigo Você já viu o pessoal comentando disso há um tempo Agora você vai clicar aqui E ele vai mostrar para você O que cada um dos construtores estão fazendo Se você clicar em cima Cada um aqui Ele direciona você Lá onde está a construção Está sendo atualizada Já falamos bastante sobre o que vai ter Nas defesas novas Vamos falar um pouco aí O que vai ter Nos novos níveis de tropas Está aí como vai ficar o design Da Valkyrie Eu não uso muito O pessoal gosta de usar a Valkyrie Dizem que tem boas estratégias para ela Eu ainda não consegui Fazer uso de nenhuma Apesar de ela ser Um bom personagem para usar nos ataques Ela destrói bastante Está aí o novo design aí Dos Goblins Colocaram um Moicano ali Gigantesco nele Os vermelhos O corredor não teve muita alteração A alteração que ele teve Foi no design gráfico Do martelo dele Que vinha aqueles espinhos Dourados Está aí ó Aqueles em ação Você já vê aí ó O novo design Das defesas aéreas Nesse ataque Os Goblins Os Goblins Vai fazer a limpa Bem rápido Ganhar também Bastante life As defesas mais fracas Vão sofrer Para conseguir destruir eles Valkyria Também ganhou bastante Poder de ataque Você vê que usando elas Em grandes quantidades Então é isso aí galera Que vamos ter Nessas duas primeiras Snake Peaks Com certeza amanhã Vai ter mais Snake Peaks Talvez tropa nova Que o pessoal Já vem comentando Mas vamos esperar aí Por enquanto é isso aí Que a gente tem Vai passar para a galera aí Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se curtiu o vídeo Deixe o like Um abraço E até o próximo vídeo I don't know how else To put this E até o próximo vídeo